E aí o Neymar, 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 não, o que eu vou falar não vai ser sobre os casos extra-campo dele, deixa pra lá, isso aí já fiz vários vídeos, já encheu o saco, já encheu o saco, nem na Copa América está, pronto, mas é o seguinte, é uma notícia que está aparecendo aí, que o valor de mercado de Neymar, ou seja, quanto ele vale, reduziu, caiu, caiu, caiu 200%. 377 milhões de reais, segundo um estudo feito em cima dos jogadores, então, em seguida das lesões, os vários problemas da vida pessoal, os problemas extra-campo dele, desvalorizou bastante o brasileiro, que jogou apenas 51,8%, ou seja, quase 52% das partidas do PSG desde que chegou ao clube em 2017, 377, ou seja, de todas as partidas que o PSG teve, Neymar praticamente jogou metade, e a outra metade, lesões, problema pessoal, gancho de partida, porque isso, porque aquilo, aí é o histórico dele. Bem, as seguidas lesões do PSG e os escândalos na sua vida particular, desvalorizaram bastante o Neymar no mercado de transferência. Pelo menos aquilo indica o estudo do CIES, que é o Centro Internacional do Estudo do Esporte, que foi divulgado nesta segunda-feira e repercutido pelos principais jornais europeus, ok? Não ficou só aqui no Brasil, não. De acordo com a publicação, Neymar está avaliado em cerca de 213 milhões de euros, cerca de 937 milhões de reais. É muito dinheiro, isso em janeiro, antes da primeira lesão dele no pé direito, sofrida deste ano, aquela lesão que ele foi curar no Carnaval do Rio. Agora, seu valor chegar ao máximo a 150 milhões de euros, ou seja, 660 milhões de reais. Uma desvalorização de mais ou menos 277 milhões de reais. Bem, o portal especializado em negociações, o Transfer Market, mantém Neymar avaliado em 180 milhões de euros, os mesmos números do começo do ano. No entanto, a não participação na Copa América e a possibilidade dele nem integrar a lista dos futuros indicados à bola de ouro, podem diminuir esse valor. Segundo o jornal L'Equipe, Neymar, a transferência mais cara da história ao ser vendido pelo Barcelona por 222 milhões de euros, jogou apenas cerca de 52% das partidas do PSG desde que chegou ao clube, em 2017. A efeita de comparação, no mesmo período, Lionel Messi disputou 87% das partidas do Barcelona. E Cristiano Ronaldo disputou 77% dos seus compromissos pelo Real Madrid e agora pela Juventus. Uma evidência de que os problemas físicos, aliados às questões particulares, problemas extracampos, ou seja, os problemas fora da quatro linha, está complicando a vida dele e com isso implicando até na sua desvalorização. Aí, Neymar está desvalorizado. Ah, mas mesmo assim, é um dinheiro que não acaba mais, né? Desvalorizou cerca de 250 milhões, 177 milhões. Mas, rapaz, vale a ser 660 milhões, é muito dinheiro. Olha o seu clube aí, aqui no Brasil, está afim de comprar Neymar? 660 milhões, é muito dinheiro. Lá na Europa, isso é troco de pinga, isso aí é troco de cachorro quente para eles. Então, está aí a notícia, né? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho